Vamos conhecer agora a Dona Vera. Primeiramente que eu digo pra vocês que foi um prazer imenso conhecer essa mulher. Simpaticíssima demais e é apaixonada pelo TVC agora. Não perde um programa, né Dona Vera? Nesse momento acredita assistindo a gente aí. Ela foi a ganhadora, aliás, mais uma ganhadora do Desafio Vasoli. Roda aí. Não é que o Desafio Vasoli fez mais um ganhador, ou melhor, mais uma ganhadora as mulheres estão dominando. E hoje é dia de entregar então 560 reais pra essa ganhadora. Simbora! E olha só, já na recepção, me esperando aqui, a Dona Vera. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como você tá se sentindo sabendo que hoje você vai levar 560 reais pra casa? Felicíssimo. Ô meu Deus do céu, 560 reais. Eu sei que a gente ganha 560 em um minuto. Né? Nunca você ganhou tanto num minuto de trabalho. Num minuto pra você ver, né? Em um minuto, hein? Já pensou? Aguenta aqui, que eu vou começar com o homem da grana, tá? Sim. E eu só faço o meio de câmbio. Tá bom. Aguenta aí, segura aí. Evandro, é o seguinte, em menos de uma semana, duas ganhadoras. É, é uma coisa boa, porque é o que a gente se propôs a fazer, nós estamos cumprindo e estamos fazendo. E o que a gente espera é que mais pessoas participem e que esses prêmios continuem sendo pagos e a gente vai distribuir mais prêmios ainda. Vamos solar o coro do Evandro. Não, assim também não, mas pode solar. Tem que participar, eu acho que assim, é válido o pessoal participar, é uma coisa legal. É uma maneira que nós encontramos de, tipo, dar um estímulo pro pessoal que tá precisando também, que é uma grana extra que... Ganhado. Chegou o momento. Sim, chegou a hora. Opa, notinha em cima de nota. Tá aqui. Bora? Bora. Não, vai lá, Vera. Vera, vem a mulher, corre pra cá que chegou o momento. Vai lá. 100, 200, 300, 400, 500, e 20, 40, 40. Tá certo, hein? Ok. Ótimo. Tá certinho? Parabéns. Continue participando e nós estamos aí à disposição, se precisar de algum serviço nosso e tal. É isso mesmo, minha gente, a Vasoli consegue te atender em todos os momentos, desde aquele momento de aperto mais difícil pra dar aquele pôlego, até a alegria da aquisição do tão sonhado imóvel, ou seja, a sua casa própria também passa pela Vasoli. Aqui é possível, por exemplo, fazer antecipação do seu FGTS até dos próximos cinco anos, se você tiver saldo. Além de financiamento usando o próprio veículo. Olha que legal. E sem falar, logicamente, das melhores opções de financiamento imobiliário. Ou seja, aqui você consegue as melhores taxas pra ter a sua tão sonhada casa própria. Não é porque você ganhou, que agora não precisa participar mais pelo contraporte. Continuar, viu? Não, eu vou continuar. Eixe, assista todos os dias, esse programa é ótimo. Fala, fala de novo, fala de novo o que quer? Assista todos os dias, esse programa é ótimo. Nossa senhora, que benção. Já ganhou meu coração esse programa, já. Eu não tenho mais o que falar. A Vera falou tudo, o importante é o pessoal continuar participando, né, velho? Sim, isso é o mais importante. É o pessoal participar, é assistir. E também, assim, a TVC, ele se propõe a mostrar o que tá acontecendo na cidade. E é um canal bom pro pessoal saber o que acontece em Três Lagoas. Tipo, não só ver Brasil e Estado e tal, mas Três Lagoas tem um porte hoje e tá ficando com um porte cada vez maior. E é interessante isso daí, a população assistir e ver o que acontece na cidade, na nossa cidade. É verdade, o nosso foco é Três Lagoas, é o povo daqui. Por isso que essa grana eu fico feliz demais de poder entregar pra quem é Três Lagoas, né? É de recebê-lo. É o seguinte, continua participando, porque o Desafio Vasoli continua.